Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os doze e começou a enviá-los dois a dois, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas. E Jesus disse ainda, Quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudir a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os doze partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos, hoje o Evangelho nos fala de Jesus que envia os seus doze discípulos em missão e envia-lhes para anunciar o reino. Envia dois a dois. Mas envia também com algumas instruções. A primeira coisa que nós precisamos entender deste Evangelho é que eles não podem ir sem algumas indicações do próprio Deus. Aqui nós vamos olhando e vamos percebendo algumas coisas que Jesus vai dizendo para os seus discípulos. A primeira coisa, o poder sobre os espíritos impuros recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho a não ser um cajado. Aqui a dimensão do próprio pastoreio das almas. E é muito interessante porque também nós podemos olhar hoje diante deste Evangelho e perguntar o que é que nós precisamos para a nossa missão. também nós somos constituídos discípulos de Jesus Cristo. Também nós somos enviados em missão para o mundo de hoje como padre, como leigo, como pai, como mãe, como trabalhador, como filho de Deus, como cristão. E qual é a sua missão e o que você precisa para realizar bem a sua missão? Qual o instrumento que você precisa? Quais os dons que você precisa para realizar bem a sua missão de cristão onde quer que você esteja? Olhando para este Evangelho, lendo também um comentário sobre esta liturgia de hoje, o comentarista falava que uma das coisas importantes que Jesus dá aos seus discípulos são dois dons essenciais para a missão. o temor a Deus e a piedade. O temor a Deus não é o medo de Deus, mas é em tudo querer fazer a vontade de Deus. Em tudo ver e buscar fazer a vontade de Deus. Será que também nós estamos fazendo isso? Será que também nós estamos buscando em tudo fazer a vontade de Deus? Será que eu como padre, como vigário da paróquia do Carmo estou em tudo buscando fazer a vontade de Deus aqui nas confissões, nas missas, nos ministérios, em tudo buscando fazer a vontade de Deus? Será que na sua casa, como pai, mãe, como filho, como cristão, será que nós estamos buscando e o que é que eu preciso fazer, o que é que eu preciso ter, qual é o instrumento que eu preciso ter para fazer a vontade de Deus? Deus não nos dá uma missão sem já não ter nos dado a graça de realizá-la. Às vezes a missão parece sempre nos superar. Sim ou não? Às vezes a gente olha e parece que a missão ela sempre nos supera e vai nos superar sempre. Porque nós só conseguimos cumprir a missão que Deus nos dá pela graça. Porque tudo em nós é graça. Tudo em nós é graça. Deus nos dá o frio conforme o cobertor. Deus não nos dá uma missão maior do que nós poderíamos realizar. Deus nos dá aquilo conforme a sua graça está sobre nós. E também nós olhamos e pedimos podemos olhar para esse evangelho e ver também a graça e o dom da piedade. Ou seja, da amizade com Jesus. Desta amizade que me faz querer sempre fazer a vontade dele. Que hoje nessa Eucaristia nós também possamos ser como esses discípulos. Testemunhas. Testemunhas daquilo que Deus fez, faz e ainda fará na nossa vida. Que essa Eucaristia também nós possamos ser fortalecidos na Eucaristia para assim testemunhar e fazermos sempre a vontade de Deus onde quer que nós estejamos. Que a Eucaristia também possa ser um instrumento da vontade de Deus na nossa vida para cumprirmos e realizarmos a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.